Bom, a gente levanta da cama, aí você levantou, você vai lá, até o banheiro, papapá, tal. Depois, vai pra cozinha. Não é assim? A vida é assim. Ações do dia a dia que são tão comuns que a gente nem sempre valoriza muito. Você nem imagina, né? Mas já pensou como seria a sua vida se de repente você não pudesse mais andar? Caminhar? Foi o que aconteceu com a dona Genilda. Ela sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Mas estudantes de Aracatuba, que são bastante fuçados, curiosos, estão tentando reverter essa situação. Essa reportagem tá linda. Vamos acompanhar juntos? Vamos lá, pode rodar. A dezenove anos, após um acidente de trânsito, Genilda, que era professora de português, perdeu o movimento das pernas e ficou tetraplégica. As lembranças do acidente ainda estão fortes na memória. Nós estávamos indo pra São Paulo, estávamos em quatro pessoas, e minha filha era pequena, e nós saímos, nós fomos dormir muito tarde, e acordamos muito cedo, madrugada, porque a gente não queria pegar sol. E aí nós fomos, quando foi umas oito horas da manhã, o sono bateu, e aí capotei o carro e acordei, assim, cinco dias depois, pra ter noção do que realmente estava acontecendo. O que marcou a professora foi a notícia de não poder mais andar. Mas o fato de ainda poder ver a filha crescer, serviu de consolo para seguir em frente. Foi engraçado, porque como professora de português, eu não conseguia absorver a palavra tetraplégica, eu não sabia o que era. Aí eu olhei pra ele e falei, tetraplégica? O que é isso? Aí ele falou assim, você não vai mais andar. Aí eu falei, ah, tudo bem, vou ver minha filha crescer. Aí toquei o barco. Para Gisele, o que prevalece na memória são as vitórias. Como forma de ajudar a mãe, ela decidiu se formar no curso de fisioterapia. Eu nunca consegui ver as tristezas, como quando criança. Depois de adulta, até que eu fui vendo, né, tem as dificuldades do dia a dia. A maior dificuldade é o dia a dia. Não é... é muito difícil você chegar num lugar que tem escada. Então, assim, é nesses mínimos detalhes, você chegar num lugar, não tem uma vaga perto pra você descer a pessoa. É... é... esses mínimos detalhes, o de manhã cedo ao acordar, é... levantar, trazer um copo de água, uma comida, se você não trouxer... não... ela não vai conseguir pegar, entendeu? Então, essas dificuldades, quando eu cresci, eu aprendi a ver que eram dificuldades, mas aprendi a enfrentar. Na sala dela, ela foi a melhor, porque ela tinha a experiência e todos eles tinham a teoria e ela tinha a prática em casa. Então, em um monte de matéria, ela se saía super bem, né, porque ela sabia como lidar, como mexer com a perna, como fazer isso, como... Então, acho que ela tirou super bem a faculdade dela, foi muito boa. O que você tem a dizer pra ela? Ai... Ela é meu raiz, Luiz. É o meu som. E não é só a Gisele que decidiu ajudar. Um grupo de alunos do curso de Engenharia Mecânica de uma faculdade particular de Aracatuba, desenvolveu, com o auxílio de professores, um projeto para contribuir na reabilitação de cadeirantes. É um projeto inédito. Então, foi interessante. Além de ser difícil, e aí você fica com aquela expectativa. Não, vamos dar certo, vamos fazer funcionar. A iniciativa faz parte do trabalho de conclusão do curso. Por enquanto, tudo não passa de um protótipo, mas que já dá a real noção de como a tecnologia pode contribuir na área da saúde. A gente desconhece no Brasil um projeto dessa natureza. Então, é óbvio que quando você tem algo já pronto, algo que você possa ter como modelo, como exemplo, é muito mais fácil. E esse projeto envolve, no mínimo, quatro motores, por exemplo, para o acionamento dos joelhos, do quadril, das pernas. Então, a complexidade, tanto na parte mecânica quanto na parte de automação, é bastante grande. Auxiliar deficientes físicos, reacendendo o sonho de se colocar de pé e voltar a andar. Para os alunos e professores, isso não tem preço. É algo que não tem valor de você expressar, né? Porque você faz um projeto através de teste, de análise, e realmente dá certo. Acho que o gratificante é você ver o paciente sorrindo e estando apropriado para poder usar o aparelho e ter uma vida diferente de anos anteriores. E a história não termina aqui. Daqui a pouco, vamos acompanhar a visita da Genilda até a universidade, que trouxe esperança por meio da tecnologia. Agora sim, vamos conhecer melhor esse projeto inovador. A Vivi não perdeu tempo, não. Conferiu de verdade como tudo funciona. Então, vem ver comigo. Genilda entra na universidade acompanhada da filha Gisele. No laboratório da instituição, ela conhece o protótipo realizado por alunos do curso de engenharia mecânica, com o auxílio dos professores. Um projeto que deve ajudar na reabilitação de cadeirantes. Maravilhoso, divino, estupendo, milagroso, tudo. É um projeto, assim, ao nosso alcance, porque isso é tudo muito distante da gente, né? A gente vê em faculdades imensas, a gente vê no exterior e aí fala, ah, o Brasil não tem. Não, mas o Brasil tem lutadores, tem desbravadores, tem pioneiros. E eles estão aqui na nossa região fazendo um projeto, assim, que jamais, jamais, eu tenho certeza que muitos cadeirantes sonham, sonham, sonham com esse projeto. E o sonho não termina aqui. A ideia de alunos e professores é continuar estudando e aperfeiçoando o projeto para ajudar não só a Genilda, mas também toda a comunidade. Isso é muito grandioso. Na área da fisioterapia, é assim, é um espetáculo de avanço de reabilitação da pessoa, porque existem aparelhos hoje em dia muito fáceis de se comprar no mercado que colocam o paciente em pé. Ponto. Agora, que dá esse movimento que o exoesqueleto dá, não tem. O professor Fernando uniu os conhecimentos que tem nas áreas de fisioterapia e engenharia mecatrônica para contribuir com o trabalho. Aqui, a gente tem alguns graus de liberdade. No caso, esse exoesqueleto, ele tem seis graus de liberdade e ele tem movimento no quadril e no joelho. Então, o paciente não vai precisar fazer força nesses dois movimentos. Ele vai ser encaixado aqui e esse motor, ele e esse motor aqui, eles fazem o movimento do quadril e do joelho. Então, para levantar a pessoa, as articulações, elas permitem conforto, depois de prontinho, vai permitir o conforto do paciente para que ele possa fazer o movimento sem nenhum travamento. todas essas articulações, esses materiais, é feito em impressora 3D, projetado, impressa em impressora 3D com os motores de passo. Então, aqui ela vai poder fazer movimentos que ela não consegue fazer hoje. Isso. Isso aqui seria mais ou menos assim, um exoesqueleto. Seria o esqueleto externo e os motores seriam os músculos. A missão é conseguir recursos para que o projeto se torne realidade e saia da condição de um mero protótipo. Olha, no momento eu estou sendo cobaia aqui, porque o projeto ainda não está totalmente pronto para receber a dona Genilda, para ser experimentado na dona Genilda, porque ainda tem toda uma estrutura para arrumar. Explica isso para a gente, Fernando. Então, ele foi feito para ter a mesma altura do quadril, do joelho e do tornozelo. Então, ele vai ter ajustes, que vão ser feitos para ajustar exatamente do tamanho dela, para tanto o tamanho na lateral quanto em altura, e sincronizando exatamente as articulações do quadril e do joelho. E aqui ele vai ser feito tanto o sentar e o levantar, quanto da passada. Entendi. Então, aqui funcionaria assim mesmo, né? Isso aqui é para segurar o tronco, a lombar e o tórax, os membros superiores, porque ela é tetraplégica. Então, ela não tem o tronco com controle de tronco muito bom. Então, ela tem o suporte desse cinto e esse oito. Ela pode tanto usar o controle, quanto pode ser utilizado também com o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta vai estar do lado e aperta o botão para ela sentar, ou levantar, ou caminhar para frente, parar. Com pensamentos alinhados, num só objetivo, todos seguem com o mesmo desejo. É uma esperança para todos, porque eu tenho confiança e eu acredito que isso, esse protótipo vai virar realidade. E agora o milagre está chegando. E agora o milagre está chegando.